Nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus temos a preocupação com o homem no todo. Nós admitimos a teologia de Paulo, que o homem é corpo, alma e espírito. Nós pregamos o Evangelho para a salvação da alma, como também queremos cuidar do corpo. E nós temos na Assembleia de Deus, neste ano, nós estamos instalando, dando início, os trabalhos da nossa Secretaria de Ação Social. E o primeiro trabalho é esse aqui. Nós fizemos parcerias com a Emomar, para nós colhermos aqui algumas bolsas de sangue. Nós temos essa dificuldade, sabemos que muitas pessoas são acidentadas, as pessoas têm a necessidade de sangue e nós queremos cooperar com a sociedade. A Igreja está preocupada, nós vamos ter uma casa de recuperação de dependentes químicos. Nós queremos recuperar essas pessoas, entregá-las para a sociedade, pronto de ser útil para a sociedade. Vamos também, como já fizemos em praça pública, distribuição de ceia, de cesta, como também de alimentação. Nós já passamos, muitas vezes, nós vamos ter vários encontros no subúrbio da cidade, dando alimentação às pessoas carentes. Nós vamos ter cesta básica e a Igreja tem se preocupado com o social. É o mínimo que nós podemos fazer diante de tantas mazelas que nós temos hoje em nosso Brasil, em nosso estado, em nosso município.